Olá pessoal, tudo bem? Estou convidando todo jundiaiense, toda a população de Jundiaí para a nossa audiência pública, dia 14, às 9 horas. Eu e o vereador Fawaz, nós vamos falar sobre os brinquedos adaptados nos parques, as escolas, as praças, uma política pública importante e a gente convida você para debater isso. Muito obrigado.